E olha, pode faltar água hoje em vários bairros de Biguassu, cidade da Grande Florianópolis. O motivo é a limpeza do principal reservatório de água tratada da cidade, no bairro Jardim Janaína. Isso vai acontecer, gente, das oito da manhã até as cinco da tarde. E aí o abastecimento vai ser interrompido nesse período, ou seja, praticamente o dia todo. O desabastecimento pode se estender até amanhã em pontos mais altos e distantes de Biguassu. A Casam garante que o abastecimento deve voltar a normalizar até a noite dessa quinta-feira. Então a orientação é que os moradores economizem água. Até amanhã.